Fala pessoal, beleza? Bom, vou estar mostrando pra vocês aqui um programinha novo aí que saiu recentemente. Já se falava dele há um tempo atrás, mas agora é pra valer aí, né? Eram umas versões betas e tal. E agora dá pra você usar ele, tá? Então aqui eu tô usando o Edge Animate, dessa versão aí CC da Adobe, né? Essa versão Cloud, essas coisas do tipo. Então o que eu vou estar ensinando pra vocês hoje aqui é uma explicação geral sobre o programa aí pra quem nunca viu, né? E uma animação simples aí pra vocês estarem fazendo. Então são essas três bolinhas aqui que eu vou estar animando. Aí você olha e fala, nossa, mas... né? Um tutorial pra uma coisa tão simples... É, beleza. Mas assim, pra quem não conhece o programa, né? A gente precisa começar pelo básico. Se você já conhece, então esse tutorial não é pra você. Mas tudo bem, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Deixa eu abrir um arquivo novo. Então é o seguinte, ó. Quando você abre o Edge a primeira vez, ele tem todos os esqueminhas aqui do lado direito. Pra você aprender como você usa, né? Tem esse Getting Started aqui no centro, né? E ele tem como você usar aqui. E ele te ensina algumas coisinhas aqui bem interessantes. Então pra quem já tá familiarizado com Flash ou After e algumas coisas do tipo, é legal. Dá pra você aprender bastante coisa com essas explicaçõezinhas aqui, certo? Então eu vou vir aqui, ó. Create New. Vou criar um arquivo novo aqui. Então basicamente é a mesma coisa de qualquer outro programa que a gente trabalha. Flash, After e tal. O que que acontece? Aqui embaixo você tem a Timeline, né? Que é a sua linha do tempo aqui embaixo. Neste objeto quadradão aqui eu tenho o meu palco. Onde eu vou tá fazendo o que eu quero. Aqui eu vou tá visualizando o meu trabalho, né? Aqui tem os elementos, certo? Que é o que vai ter na minha Timeline. Onde eu posso organizar ele aqui dentro. A livraria. Que nem Flash, né? Onde eu posso guardar os meus arquivos. As lições que eu posso trabalhar aqui do lado direito, ó. Certo? E do lado esquerdo eu tenho as propriedades. Aí pra espanto de muitos, tem pouquíssimas ferramentas aqui em cima, né? Eu fiquei chocado porque não tem a caneta de Bezier, nem a Pen Tool. Mas como ele trabalha exportando pra HTML5, deve ser exatamente por isso essas pequenas limitações, certo? Então pra trabalhar com os elementos aqui em cima, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na elipse, certo? Vou clicar na minha telinha, vou arrastar com o botão da esquerda. Seguro o Shift pra manter ele aqui na... É sempre bolinha mesmo, né? Sem distorções, certo? Então eu fiz isso aqui, ó. Quando eu solto o clique, ele formou aqui pra mim. Então eu vou alinhar essa bolinha no centro, ó. Vou pegar e arrastar, até bater essas linhas, ó. Tem uma linha na vertical, né? Que me diz que eu bati ali, ó. Encostei. E uma linha na horizontal. Então eu sei que essa bolinha tá no centro. No painel de propriedades aqui, ó. É onde eu vou controlar todas as opções do meu elemento, tá? Lembrando que isso aqui é uma animação simples. Eu não vou explicar tudo isso aqui por enquanto. Se você quiser ver, veja os próximos tutoriais. Então é o seguinte, ó. Tô aqui com essa bolinha. Então o que eu vou fazer? Aqui no painel de propriedades, eu posso conferir algumas coisas. Como por exemplo aqui, ó. Eu tenho o tamanho dele, né? Eu tenho também a posição em X. Posição em Y e tal. Então pra quem tá acostumado com After, você pode trabalhar direto pelos parâmetros. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou animar esse cara, certo? Da escala 0 até o 100%, que é esse tamanho aqui. Então ele vai de quando não aparece, né? Até esse tamanho final. Pra isso você tem que vir aqui na timeline. Você tem essas três opçõeszinhas aqui, ó. Na timeline, certo? O que que acontece? Essa primeira opção, ele cria os keyframes automaticamente. Quando você fizer uma animação, certo? Essa segunda opção faz a transição automaticamente. Por quê? Porque quando você cria um keyframe, não quer dizer que você quer que ele faça o caminho de um pro outro. Só quer dizer que vai ter uma mudança. Certo? Então esse carinha serve pra fazer a transição automática. Esse último carinha, essa agulhinha aqui, o que que ele faz? Ele diz pra você a posição inicial e a posição final do seu objeto. Certo? Então o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir e deixar marcado. Se não tiver marcado nenhum dos três, você pode clicar na agulhinha. Ela já faz tudo pra você. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Na opção de transformação. E vou acionar esses dois botõezinhos. Ou seja, aqui eu tô dizendo que eu quero um keyframe. Então eu tô marcando o keyframe inicial. Certo? Vou arrastar aqui, ó. Segurando pelo amarelinho. Até o tempo um segundo. Certo? E aí eu vou arrastar esses keyframes aqui, ó. No tempo um. Vou voltar no tempo zero. E vou mudar o valor aqui, ó. Na transformação. De 100 eu vou digitar zero. E ele já fez pros dois. Quando eu arrasto na minha timeline. Ó que legal. Ele já animou pra mim a bolinha. Ó lá. Você aperta espaço aí pra você conferir o efeito final. Bonito. Simples pra caramba, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir no tempo zero de novo. E eu vou selecionar aqui, ó. O que eu tenho na tela. Arrastar pra poder pegar a bolinha, ó. Selecionei. Volto o painel de propriedades. E eu tenho aqui, ó. Color. Então eu vou clicar aqui, ó. Nesse adicionar keyframe. Porque eu quero dizer que eu quero que ele comece cinza. Vou arrastar essa agulhinha aqui, ó. Pro tempo um segundo. E vou mudar a minha cor aqui, ó. Clica nesse cinzinha. Escolhe uma nova cor. Se você quiser aí, ó. Verde. Lindo. Ó lá. Beleza? Dois passos. O que acontece? Ele vem do cinza e vai se transformando em verde. Ó que bonito. Outra coisa que a gente pode fazer. São as animações de suavização, né? Então eu posso vir aqui, ó. Vou selecionar todos os meus keyframes, ó. Clica e arrasta sobre eles. Eu tenho esse bloquinho aqui, ó. Easy In. Certo? Ele já mostra pra mim. Quando eu clico, ó. Ele me dá várias opções de como eu posso trabalhar a suavização do movimento. Um dos legais aqui, ó. É o Easy In Out. Certo? Então você tem todas as opções dele aqui, ó. Ao contrário do que vocês pensam, não dá pra editar esses caras aqui, tá? Já são os padrões aqui. Eu vou deixar nesse Expo. Escolhe um que você achar legal aí. O ideal é você sempre ir testando. Quando você clica, ó. Ó a animação. Ele já coloca essa animação pra todos os keyframes. Não gostou? Clica de novo aqui. Escolhe uma outra que você quer. E clica fora. Ele já carrega automaticamente aí, ó. Então quando você seleciona os keyframes aqui, ele já mostra pra você qual a animação que você tá usando aqui, ó. Tá? Então você tá usando esse Easy In. Easy In Expo aqui. Já fica essa miniatura aqui. Então beleza, ó. Eu tô aqui. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa bolinha. Certo? Vou jogar ela pra esquerda. Só que se eu jogar ela pra esquerda do jeito que tá aqui, ele vai criar um keyframe. Eu não quero. Então eu vou tirar aqui, ó. Vou desacionar esse auto keyframe e essa transição. E vou jogar essa bolinha pra esquerda. Tá? Arrastei aqui pra esquerda. O que que eu vou fazer agora? Clica com o botão da direita em cima do elipse aqui. Dá um duplicate. Ele vai criar mais um pra mim, ó. Eu vou pegar esse carinha e vou arrastar aqui pra direita, ó. Até bater no centro. Bateu no centro? Vou vir mais uma vez, ó. Esse é o elipse 2, hein. Botão da direita no elipse 2. Duplicate. Vai ser o elipse copy 3. Ou 3. Você que prefere. Vou arrastar mais pra direita aqui, ó. Então eu tenho as três bolinhas. O que que eu posso fazer agora? Agora, eu posso clicar nessa bolinha do meio aqui, ó. Certo? Vou abrir as opções dela. Elipse copy 2, ó. Olha que legal. Então aqui eu tenho a última cor dele, ó. Eu vou vir aqui, nesse tempo 1 segundo, e vou trocar a cor final. No color aqui no painel. Sei lá. Deixa eu ver essa cor doida aqui. Então olha que legal. A primeira vai ficar verde. A segunda vai ficar esse tom meio de roxo. E a última. Vou clicar aqui, ó. No tempo 1, né. 1 segundo. Vou trocar a cor dele aqui. Sei lá. Esse amarelo doido aqui. Olha lá. Que legal. Outra coisa que a gente pode fazer é variar a entrada de animação de cada um deles. Então pra isso, o que que eu vou fazer, ó. Como o elipse é o da esquerda e o elipse copy 2 é o do meio, eu vou arrastar esse elipse copy 2, ó. Um pouquinho pra frente. E o elipse copy 3, um pouquinho mais pra frente. Então ele vai fazer uma escadinha de baixo aqui pra cima, né, ó. Olha que legal. Então cada um deles vai entrar num tempo, ó. Olha que legal. Bolinha verde, depois a bolinha roxa, depois a bolinha amarelinha, laranja, sei lá que cor horrível é essa aí de mingau, véio. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que toda vez que essa animação chegar no final aqui, ó. Nesse 1 segundo, né. E 19 frames, sei lá o que. Ele vai sempre se repetir. Então eu vou posicionar aqui, ó. No final da animação, né. Vou clicar nesse cara aqui, ó. Insert Trigger. Ou dá um Ctrl T. Aqui são algumas... É... É o painel de actions, né. Que a gente tá acostumado aí em flash e tal. Então eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. Não vou escrever nada. Né. Porque esse programa já te ajuda pra caramba. Eu vou vir aqui, ó. Em Play. Ele puxa essa função doida do sim. Aqui. E dentro desse parênteses aqui do Play, eu vou colocar zero. Por quê? Porque quando chegar nesse tempo aqui final da minha animação, ele vai voltar pro tempo zero. Ou seja, ele sempre vai repetir. Pra conferir a sua animação, você pode dar um Ctrl Enter. Pra quem tá acostumado aí com flash. Ó lá que legal. Então ele já gera pra mim a minha animação feita aí no famoso HTML5. Tá? Então beleza, galera. Só revisando algumas coisinhas. Qualquer painel aqui, ó. Qualquer propriedade, né. Nesse painel de properties que você vê. Esse losango aqui, eu acho que é isso, né. Esse quadradinho de lado. Tombadinho. É um monkey frame. Então você pode animar, tá. Você pode fazer os seus testes aí. Pras animações que você quiser. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Se divertido. Espero que isso aí seja útil pra vocês mais pra frente. Qualquer dúvida, posta aí que eu tento ajudar vocês. Beleza? Falou, galera. Até mais. Tchau.